Bem-vindos ao Chão de Estrela! Ele está na minha vida, porque quer, eu estou pra o que der e vier, ele chega ao anoitecer. Quando vem a madrugada, ele sai, ele é quem quer, ele é o homem, Eu sou apenas uma mulher Uma mulher Eu sou apenas uma mulher